Ó, 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 presta atenção, ó, escuta, ó, só que ó, agora me escuta, depois você faz isso, ó, isso, ó, ok, me escuta, isso daqui é uma faixa que tem dois lados de fora, eu tenho o lado de dentro e o lado de fora. Eu tenho como fazer uma faixa que se eu começar a andar de um lado, eu vou parar do outro lado e é só fazer uma torcida assim. Essa faixa, ela é muito interessante que ela foi estudada por um matemático alemão chamado Móbulos e ficou bem famosa como faixa de Móbulos. Tem um monte de pintura de coisa conhecida da matemática, assim, ó, eu dou um nozinho nisso daqui e viro e faço assim, ó. Essa, ó, veja, se eu colocar, Lívia, uma formiga aqui, ó, essa formiga começou desse lado, se você pensar bem, não tem como nessa faixa aqui, Gabriel, depois você faz isso, nessa faixa aqui, não tem como ela sair daqui e chegar no lado contrário, tá aí? Não, seguindo em linha reta não. Agora, essa aqui, se eu seguir em linha reta aqui, ó, o que vai acontecer? Tô seguindo em linha reta, certo? No trajeto da formiga, eu vou tirar o negócio, mas a formiga consegue fazer sem tirar, ó, chegou do lado contrário, chegou? Começou desse lado, olha aqui, Carolina, se eu começar a pintar isso aqui de uma cor e esse outro lado de outra cor, vai chegar uma hora que não vai dar certo, concorda comigo? Uma vez eu mandei os alunos pintar um lado de uma cor e o outro do outro, eles não conseguiram, porque isso aqui só tem um lado, não tem nem o lado de dentro e nem o lado de fora, tem um lado só. Se eu começar aqui, ó, eu sou formiguinho, eu tô aqui, eu continuo, eu continuo, eu continuo, tá no lado contrário, isso aqui não tem nem o lado de dentro e nem o lado de fora. Agora, olha o que acontece se eu cortar ela, ó, eu vou cortá-la no meio, o que acontece se eu cortá-la no meio? Vai ter duas, concorda? Se eu cortar uma faixa do meio, vai ter duas. O Samuel falou até, ah, bom, é, Samuel, e o Samuel errou, mas ele pensou no óbvio, ó, era pra ter duas, não era? Cortei no meio, e tem só uma, só uma, e essa é uma faixa comum, não é uma faixa dessas que eu chamo de faixa de móveis. Essa faixa aqui é em homenagem ao cara alemão que estudou ela, certo? Na internet, vocês acham muita coisa fácil de móveis. É, ele é alemão. Alemão não ia chamar Pedro Antônio de... Eu vou te mostrar, eu vou mostrar isso agora. Quer ver? Ó, ó. Tô. Tô. Ó. Shhh. Olha aqui. Eu vou dar um nozinho aqui. Vou pegar isso e vou colocar aqui. Vou reforçar, porque aqui eu vou fazer o seguinte. Se eu tivesse habilidade, eu não tenho, eu conseguia cortar ela em três, em três, sem tirar a tesoura daqui. Viu? Viu? Veja. Ó. Eu vou fazer um corte aqui e outro aqui, só pra vocês entenderem. Eu consigo ir reto com a tesoura, começar nesse corte e chegar nesse. Só ir no reto. Ó. Só ir no reto. Tá vendo? Desses dois cortes. Eu conseguiria só ir reto, só ir paralelo à borda e chegar no outro corte. Olha aqui. Ó. Tá vendo o que eu tô fazendo? Cheguei no outro corte. Cheguei no outro corte. E vou continuar cortando. Gabriel, presta atenção pra você ver. O Marcos fez uma aposta que vai dar um. Olha o que que vai dar. Se não desmendar. A aposta é de 4. Sério? Ganhei. Ó. Deu. Olha uma corrente. Eu falei. Esse daqui. Essa aqui é uma faixa comum. Marcos. E essa daqui é uma faixa de móveis pequenininha. Ó. Essa tem um lado e essa tem dois. Existe também uma garrafa. Uma garrafa que é a versão 3D da faixa de móveis. É assim. Tenta entender. Ó. Imagina uma garrafa comum. Como pode parecer. Ó. Só que essa garrafa. Pinta. Pinta louco. Essa garrafa. A boca da garrafa entorta. E volta a entrar dentro da garrafa. Não é? Volta a entrar dentro da garrafa. Pega. Pega. E sai. Não. Pega. E sai lá no fundo dela. Pinta. Essa garrafa não tem lá de dentro, lá de fora. Por quê? Se eu tiver aqui no cano. Fura ali. E eu tô dentro dela. Fura uma parede e sai pra fora. Uma garrafa normal. Se você quebrar uma parede. Igual a garrafa dele aqui. Se eu tiver lá de fora. E eu atravessar uma parede. Vai estragar, né? Mas se eu atravessar uma parede. Se eu tiver fora, eu vou pra dentro. Se eu tiver dentro, eu vou pra fora. Certo? Parece A. Igual vocês falaram. Mas, óbvio, na matemática, engana muito. Ó. Aqui, tá dentro. Se eu arrebentar uma parede, eu continuo dentro. E essa garrafa aqui é a versão 3D da faixa de imóveis, que é a garrafa de Klein. Agora, faixa de imóveis, vocês conhecem. Essa faixa que eu fiz aqui, ó. É o símbolo do quê? Vocês já viram aquele símbolo da OVMEP? Do IMPA? Já viram que nas provas do OVMEP tem um símbolo assim? Não. É o símbolo do IMPA. O IMPA é o instituto que cria a prova do OVMEP. Se você olhar na prova do OVMEP lá embaixo, tem esse símbolo aqui, ó. Que é o símbolo do Instituto de Matemática lá do Rio de Janeiro. O instituto é lindo. O que foi, ó. O que foi, ó? O que foi? O...